Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa E morte apaixona o coração O sol vai descendo, colorindo a tarde Coração transborda, derrama de saudade Dá uma vontade afoita a sonhar nos teus braços Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço Beijar sua boca, esquecer o tempo Te amar, te amar Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, magoa, magoa Nosso amor é tão lindo Merece uma chance Um pequeno deslize Virou uma avalanche Há dias que eu acho que vou ter um fim Só penso em você já Não lembro de mim Já esqueci de viver Não dá pra esquecer Não dá, não dá Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, magoa, magoa Acabaram, magoa, magoa Acabaram, mudaram Esse memórdia mais uma vez Mais apaixonado Chora aí Nosso amor é tão lindo e merece uma chance Um pequeno deslize virou avalanche Há dias que eu acho que vou ter um fim Só penso em você, já não lembro mais de mim Já esqueci de viver, não dá pra esquecer Não dá, não dá Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra boa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa Milorde, apaixona coração Esse contato sem foto É que no meu coração você tá sempre online Usei um fake pra mandar mensagem Você respondeu agora é tarde Que no seu coração Agora tô offline Esse contato sem foto Esse contato sem foto Tá machucando demais Eu sei eu dei que me ouve No nosso relacionamento de paz E tem até um fake que eu criei Que eu fico te stalkeando De vez em vez em vez De vez em vez de vez em quando Tipo de dez em dez segundos É que no meu coração você tá sempre online Usei um fake pra mandar mensagem Usei um fake pra mandar mensagem Você respondeu agora é tarde Que no seu fake pra mandar mensagem Que no seu coração Essa é pra quem vincou de amor Quem sabe agora aprende a dar valor Brincou com os sentimentos da pessoa errada Falava que me amava, não amava nada Você nunca foi quem eu sonhei um dia Por isso eu decidi que eu vou te deixar Tô afogando as mágoas na mesa de um bar Esqueci de todas nossas fantasias Hoje eu tomo todas por essa mulher Até não dar conta de ficar em pé Vou seguir chorando por essa bandida Nos mares da vida E hoje eu tomo todas por essa mulher Até não dar conta de ficar em pé Vou seguir chorando por essa bandida Nos mares da vida Até curar por essa ferida Brincou com os sentimentos da pessoa errada Falava que me amava, não amava nada Você nunca foi quem eu sonhei um dia Por isso eu decidi que eu vou te deixar Por isso eu decidi que eu vou te deixar E hoje eu decidi que eu sou quem eu sonhei um dia E hoje eu tomo todas por essa mulher E hoje eu tomo todas por essa mulher Até não dar conta de ficar em pé Vou seguir chorando por essa bandida Nos mares da vida Até curar por essa ferida É pra chorar por essa vida É pra chorar mesmo É pra chorar mesmo É pra chorar mesmo Chora aí Até curar essa ferida Até curar essa ferida Teu plane no meu celular O dor te veio a travar e acabou ligando pra você Sem querer Mas desligar a cara é falta de educação Então pode falar que vou ouvindo Aproveita a situação Se eu tô bem, claro que não Se tô curtindo a vida, tô fingindo essa operação É uma prova de fogo te ouvir na linha O que eu tô fazendo ouvindo você Como sempre fiz e você não foi capaz de fazer Para, não me pede pra voltar Faz um favor, desliga Segue a sua vida que eu tô seguindo a minha É pra chorar mesmo Relógio Deu plane no meu celular O dor te veio a travar e acabou ligando pra você Sem querer Mas desligar a cara é falta de educação Então pode falar que tô ouvindo Aproveita a situação Se eu tô bem, claro que não Mas tá curtindo a vida Se eu tô curtindo a vida, tô fingindo essa operação É uma prova de fogo te ouvir na linha O que você tá fazendo agora? O que eu tô fazendo ouvindo você Como sempre fiz e você não foi capaz de fazer Para, não me pede pra voltar Faz um favor, desliga Segue a sua vida que eu tô seguindo a minha Segue a sua vida Eu te amo mil milhões Sem porquês e sem razões Se no mundo não tivesse você Eu pediria adeus pra te fazer Milorde, apaixona coração Eu acho que te amo de outras vidas Não vejo minha vida sem você Em tudo você é minha preferida Por meio do carinho e do prazer Só de pensar em te perder me dói Pensar alguém beijar você destrói Eu te amo mil milhões Sem porquês e sem razões Te querer assim é inevitável Outro amor pra mim é descartável Eu te amo mil milhões Sem porquês e sem razões Se no mundo não tivesse você Eu pediria adeus pra te fazer Eu acho que te amo de outras vidas Não vejo minha vida sem você Em tudo você é minha preferida Por meio do carinho e do prazer Só de pensar em te perder me dói Só de pensar em te perder me dói Pensar alguém beijar você destrói Eu te amo mil milhões Sem porquês e sem razões Te querer assim é inevitável O outro amor pra mim é descartável Eu te amo mil milhões Sem porquês e sem razões Se no mundo não tivesse você Eu pediria adeus pra te fazer Você me pedir pra dar um tempo E nesse tempo ele me resgatou A sua insegurança era tanta Que eu te amava que me abandonou Você tinha obrigação de me esperar Por quê? Quando eu fui eu disse que ia voltar Estava confuso porque tinha acabado De me separar Um tempo sozinho acalmaria o meu coração Então por que você não bateu a real pra mim? Um homem sofrendo não é digno de uma decisão Então não venha querer jogar essa culpa em mim Você não tem noção de quantas noites eu sofri Desculpa realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Desculpa realmente Eu fui criança incompetente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Me esquece Você me pediu pra dar um tempo E nesse tempo ele me resgatou A sua insegurança era tanta Que eu te amava que me abandonou Você tinha obrigação de me esperar Por quê? Quando eu fui eu disse que ia voltar Estava confuso porque tinha acabado De me separar Um tempo sozinho acalmaria o meu coração Então por que você não bateu a real pra mim? Um homem sofrendo não é digno de uma decisão Então não venha querer jogar essa culpa em mim Você não tem noção de quantas noites eu sofri Desculpa realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Desculpa realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Desculpa realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Desculpa realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo não funciona mais Me esquece Mãe eu vou embora Mas leva a senhora no meu coração Mãe eu vou embora Buscar meu destino Buscar meu destino Ficas bem comigo Oh minha mãe Estou Sofrendo bastante E por um instante Penso em te deixar Mãe Eu já cresci Tenho que ir Fazer minha história Eu sei Eu sei que eu vou sofrer Eu sei que eu vou sofrer Se eu não te ver Quando precisar Eu levo Comigo a tristeza Mas tenho a certeza Que um dia eu vou voltar Mãe 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 Eu te amo Mãe 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 Querida Te dou Minha vida Te dou Meu tudo Mãe Reze por mim Eu vou conseguir Realizar Os meus desejos Te deixo um beijo Vou vencer Eu sei que vou Mãe Fique com Deus Não sofra Eu vou ficar bem Aceite Minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida Te dou Minha vida Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida Te dou Minha vida Te dou Meu tudo Te dou Meu mundo Milorde Me mandou mensagens, via inbox, meus olhos não morreram Aí você perdeu a chance da nossa vida Você apagou, por quê? Por que? Cancelou o envio da mensagem, por quê? Agora morra sem saber que eu ia deixar você voltar Claro que eu ia aceitar você na minha vida de vez Tava cansado até de ser seu ex Que eu ia deixar você voltar Claro que eu ia aceitar Você na minha vida de vez Tava cansado até de ser seu ex Apagar a mensagem, por uma estupidez Me mandou mensagens, via inbox, meus olhos não morreram Aí você perdeu a chance da nossa vida Você apagou, por quê? Por que? Cancelou o envio da mensagem, por quê? Por que? Agora morra sem saber que eu ia deixar você voltar Claro que eu ia aceitar Você na minha vida de vez Tava cansado até de ser seu ex Eu ia deixar você voltar Claro que eu ia aceitar Você na minha vida de vez Tava cansado até de ser seu ex É pra chorar mesmo Milord 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 Apaixona o coração Milord 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 Se quer assim Atenda aí Essa chamada de vídeo Vou terminar contigo Atenda aí E acaba logo com isso Tô terminando olho a olho como me pediu Só que tá sendo virtual pra evitar o calo do seu corpo Se não eu vou querer de novo E a gente vai desesperar o isolamento social O coração que lute a maior recaída do melhor casal E a gente vai desesperar o isolamento social O coração que lute a maior recaída do melhor casal Trava-te entronando amor, chantagem emocional Se quer assim Atenda aí essa chamada de vídeo Vou terminar contigo Atenda aí E acabar logo com isso Tô terminando olho a olho como me pediu Só que tá sendo virtual pra evitar o calo do seu corpo Se não eu vou querer de novo E a gente vai desesperar o isolamento social O coração que lute a maior recaída do melhor casal E a gente vai desesperar o isolamento social O coração que lute a maior recaída do melhor casal Tava-te entronando amor, chantagem emocional Tava-te entronando amor, chantagem emocional Tudo bem que a gente brigou outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar nesse carro rodando a cidade Esperando o seu volta pra mim por mensagem Pode ser que eu estaçone em algum lugar Toda briga o remédio pra cura é o bar Se eu beber eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo, tô ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Tô num posto comprando pipoca, chocolate Tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix Que em cinco minutos tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que é a raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que é a raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor Não existe amor sem brigar Milorde Apaixona coração Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assumo eu por nós Tô num posto comprando pipoca, chocolate Tudo que eu sei que cê gosta Acha um filme aí no Netflix Que em cinco minutos tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que é a raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal E a gente faz amor demais E o que é a raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem brigar Não vamos mais falar em despedida Afinal Não existe amor sem brigar Não vamos mais falar em despedida Não existe amor sem brigar Eu liguei pro amigo em a pintada de Henri Gustavo Pedindo alguns conselhos eu fui enganado Eles disseram assim procure outra paixão Sai pra curtição Liga pras suas amigas compra whisky caro Bota um CD bem alto Nada apaixonado Pra esquecer essa ilusão E se a polícia aparecer Querendo prender você Falar pra eles que a culpada é a bebida Mas que agora se arrependeu Liga pra um taxi Meu gol vai pra boate Lá tem som E uma noitada em um motel Virou Godel Só que depois Não vai se arrepender Eu vou tomar cerveja Cachaça Limão Pra esquecer de vez A dor do coração Se alguém te perguntar Onde eu estou Tô em Madrid Ou Inglaterra Eu vou tomar cerveja Cachaça Limão Pra esquecer de vez A dor Do coração Se alguém te perguntar Onde eu estou Tô em Madrid Ou Inglaterra Coração dói Saudades dela E se a polícia aparecer Querendo prender você Falar pra eles que a culpada é a bebida Mas que agora se arrependeu Liga pra um taxi Meu bom vai pra boate Lá tem som E uma noitada em um motel Virou Godel Só que depois Não vai se arrepender Eu vou tomar cerveja Cachaça Limão Pra esquecer de vez A dor do coração Se alguém te perguntar Onde eu estou Tô em Madrid Ou Inglaterra Eu vou tomar cerveja Cachaça Limão Pra esquecer de vez A dor Do coração Se alguém te perguntar Onde eu estou Tô em Madrid Ou Inglaterra Coração dói Saudades dela Milorde Apaixona coração Coração dói Saudades dela Milorde Apaixona coração Milorde Apaixona coração Meu sonho Meu sonho Chegaram a entardecer E simplesmente lhe disse Que sempre amarei você Por tantas vezes Por tantas vezes eu me questionei Por tantas vezes eu me questionei Tentando encontrar um jeito de não me machucar Sem deixar de te amar Oh Oh Coração que sofre não melhora Sinto sua falta toda hora E esse vazio não me deixa mais viver Um coração que chora pede e implora Por favor acabe com essa dor agora Antes que ele deixe de bater Me pede quem ama você Por tantas vezes eu me questionei Tentando encontrar um jeito de não me machucar Sem deixar de te amar Oh Oh Coração que sofre não melhora Sinto sua falta toda hora E esse vazio não me deixa mais viver Um coração que chora pede e implora Por favor acabe com essa dor agora Antes que ele deixe de bater Oh Oh Coração que sofre não melhora Um coração que sofre não melhora Sinto sua falta toda hora E esse vazio não me deixa mais viver Um coração que sofre não melhora Por favor Por favor acabe com essa dor agora Antes que ele deixe de bater Antes que ele deixe de bater Me pede e implora Me pede e me deixe de bater Me pede e me deixe de bater Um coração Eu queria voltar Eu queria voltar Por favor 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 E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonando Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo a se desapegando É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonando Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo a se desapegando Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh A porta do meu carro escancarado sentado no bacinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando o litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebido e chorando lágrimas de avô Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebido e chorando lágrimas de avô Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Milorde, apaixona coração A porta do meu carro escancarado Sentado no parzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando o litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebido e chorando lágrimas de avô Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebido e chorando lágrimas de avô Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebido e chorando lágrimas de avô Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebido e chorando lágrimas de avô Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Pensa num sujeito que tá judiado Pensa num sujeito que tá judiado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto